Oi, gente, tudo bem com vocês? Amigo, tá tudo bem, seus adeus? Espero que com vocês esteja tudo bem também. Hoje amanheceu um dia lindo, mas agora já é de tarde, gente. E eu vou dar uma saída e vou levar vocês comigo, tá, gente? Se vocês gostarem, dê um joinha, né, que me ajuda muito, né? E fiquem comigo nessa tarde, eu vou levar vocês comigo. A gente tá um calor, um sol tão quente. Tá muito quente o sol, gente. Eu ainda inventei de vir por essa rua aqui. Uma poeira. Uma poeira, uma poeira, gente. Horrível. Não quis ir pela outra rua, né? Gente, eu vou... Aonde eu vou, sabe aonde eu vou? Eu vou lá numa loja, lá, vou lá no centro, lá. Chegar em alguma loja, vou ver o que eu vou comprar de presente pra Cris. A Cris tá de aniversário. E eu vou ver uma lembrancinha pra ela. Aí eu vou levar vocês comigo, né? É uma coisinha simplesinha, só pra ela não ficar em branco, né? Porque ela vai fazer aniversário agora, dia 20. Então eu quero dar uma lembrancinha pra ela. Por isso que eu vou lá pra plantar o sol. Acompanha lá, Dona Mena. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E você que não é inscrito Fique à vontade Vai ser um prazer ter você como meu inscrito Um bom fim de tarde Uma boa noite pra vocês Fique com Deus Fique com Deus e até o próximo vídeo E aí